Então pessoal, esse é o segundo evento que está tendo aqui na FIVE de encontro de motociclistas Está sendo um evento muito bacana, super bem divulgado pela galera Encontro vocês todos no próximo evento que vai estar demais, sempre explodindo Venham para cá, o evento de Floripa merece isso aqui, eu acho que é muito legal Até mais! Tchau! 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 Olá pessoal, eu sou Gil Dalmas, piloto de motovelocidade, categoria 600, vice-campeã gaúcha Vim aqui na FIVE 400 para estudiar o segundo evento motociclistas Vem para cá, você também! Beijo! Música Galera, tudo bem? Aqui quem fala é Fabrício Corrêa, jornalista E estamos aqui em frente a Five Hamburgueria Na rodovia C404, no bairro Itacorubi, em Florianópolis Gente, a Floripa precisa de mais eventos como esse É o segundo de tantos outros encontros de motos esportivas Aqui nesse endereço badalado do bairro Itacorubi Tá legal? Se você é convidado, vem pra cá e prestigie com a gente Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!